Fala galerinha do youtube aqui fala o Lubeweb e hoje galera estamos aqui com um vídeo de Minecraft que o Free Fire deu errado aí vai ser só o Free Fire ou outro Minecraft Roblox deixa eu ver o que eu acho que eu ainda não posto nenhum vídeo que eu acho que eu não vou postar hoje é casa de novo versus casa de Pro então vamos para frente deixa eu mudar aqui logo para a primeira pessoa né para quem quer saber a minha versão a minha versão é 1.1.0.9 tá agora eu vou começar pela casa de Lube e a casa de novo é de terra né casa de nova estrutura aqui fazer tipo um pouco de pazinha de Tuprão né então olha lá eu vou botar aqui ó vem aqui ó é isso que é uma pessoa ta e que está aqui ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Play Game também joga isso aqui. Se inscreve no canal e compartilha. Deixa eu ver. Vamos lá. 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 Vamos lá.